Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio e finalmente a estreia do Perebinha com a camisa do Manchester City O moleque que ficou incríveis, inacreditáveis, 3 temporadas completas no Bayern Leverkusen Onde conseguiu 10 títulos mano, uma coisa absurda E ele foi eleito ainda o melhor jogador da Europa no último episódio E é claro, busca e é um dos candidatos a bola de ouro, o melhor do mundo nessa temporada No calendário logo de cara temos a estreia na Champions League no Grupo da Morte Tem Valência, depois já estreamos na Premier League contra o Leicester City O time que já jogou duas partidas, a gente vai fazer a estreia na terceira rodada aí E ainda temos mais um jogo de Premier, mais um contra o North City E talvez até mano, o outro jogo segunda da Champions contra o poderoso PSG de Neymar, Messi e Kylian Mbappé Na escalação do Manchester City, Perebinha é escalado como centro avante Estamos com a camisa 22, mas assim que a janela abrir novamente Vamos pedir a 33 que fez história aí com o Pereba no Leverkusen Ou de repente a gente muda para outra numeração Comente aí embaixo o que vocês acham 8 Raid em Stadium é o nosso palco a partir desse momento Onde vamos tentar brilhar cada vez mais E vocês que estão amando a série, eu tô ligado Chegam aí já detonando o botão do like E quem não é acostumado a fazer isso, mano, tá vacilando Explode esse botão do like pra deixar o Pereba ainda mais insano E pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora que a gente tá no projeto Rumo a 300 mil inscritos antes do carnaval de 2022 A bola vai rolar a partir desse momento Me siga lá no Instagram Perebinha divisa o novo Bola rolando com o pé esquerdo ele deu início Não sei se é uma coisa boa Vamos ver agora o futuro do nosso molecote Falta perigosa pro Valencia Abatido em cima da barreira A sobra dos caras Aí o Pereba vem voltando pra dar combate Vai só na bola Já saiu com o De Bruyne Bola pro Grealish O camisa 10 do time Pereba pediu Passou o Kaique Tá na boa Bolão do Pereba pra ele Não entendeu a jogada O nosso camisa 23 De Bruyne Bola na ponta Aí Grealish Boa na linha de fundo O Perebinha chegou pra cruzar Travador Escanteio pro City Escapa ali Tentou passar Passou, limpou Bateu em cima Voltou de novo Espalma o goleiro do Valencia Grande chance do Pereba Melhor já na estreia pelo City Tá aí no intervalo Olha só o Ederson Um dos capitães desse time Já passando o visu pra galera A gente tem que voltar pro segundo tempo E buscar é claro a vitória Já que estamos jogando em casa Já estamos aí no segundo tempo O Valencia veio com tudo Já com 9 minutos de partida Da segunda etapa é claro A bola tá na rede Não vai ser fácil até a gente entrosar aqui no City E parece que o time tá bem veterano De Bruyne mesmo, cara Tá com 36 anos de idade Tem o De Bruyne Já buscou lançamento pro Bernardo Silva Vai de frente com o Domenech Goleiro chega na boa E salva o Valencia Vem buscar jogo O Pereba vai Vai de frente Mano, marcação tá ali Ele tentou o giro Quase que deu ruim Mas segue o lance É do City Bola pro Pereba Bateu no rebote Gruylich tá chegando Defesa afasta com o goleiro Voltou de novo pro City Aí o Pereba pede na esquerda Vamos lá, Gruylich Toma meu camisa 10 Que bola do Pereba Ele limpa, ele cruza Tem escanteio pro City Já tá de boa o Pereba Vamos lá, vamos lá, cara Acha espaço pra bater Tem espaço pra isso Mas o chute sai longe Já estamos com o zagueiro Já aparecendo lá no ataque Ele mete bola Pereba dominando Rolou com o De Bruyne Abriu na direita Vamos lá na boa Bernardo Silva No cruzamento Fechado Ela pro Grylich Goleiro chega Zagueiro também E o Valencia vai se safando Tá com o City Tá com o City Pode ser a última Pereba passou No facão Olhou Cruzamento Passa por todo mundo Ele busca o nosso Camisa 9 Ainda limpando a jogada Pereba sozinho Domina e bate Vamos, Pereba Tentou limpar pro chute A marcação vai em cima Pereba briga E o Juiz para A jogada vai dar falta E cartão amarelo Pro Perebinha Tropeço em casa Derrota não esperada Agora a gente vai ficar na lanterna O Sporting Braga Perdeu do PSG 4x2 E o nosso antigo time O Bayern Leverkusen Empatou na estreia Jogando lá na Baia Arena Contra o Galatasaray Por 2x2 Nosso grupo Tá desse jeito Terceira rodada Da Premier League Perebinha em campo Nosso ataque segue Com o Kaique Pela direita E Grylich Camisa 10 Pela esquerda Vamos ver o que vai dar Nessa jogada Tem bola rolando Vamos lá Pereba É só desencantar Pra começar a fazer Um gol atrás do outro Pode ser uma boa jogada Pereba pede ali No primeiro pau Pra bater De primeira espalma O goleiro do Leicester City E volta ainda com o City Pereba vem buscar jogo Matela na caixa Distribui Vamos de novo Na passada O Kaique tá ali O Pereba apareceu na ponta Tá impedido Kaique não Devolve agora pro Pereba Em condições legais Limpou Parou o mini monstro Tem que ser na falta Senão ele atravessa O adversário Olha a jogada A gente já ameaçou Um corte pra dentro E passamos batidos Outra bola Que pode ser muito boa Pereba pediu Primeiro pau Vai de cabeça Recua ela pro Helton Leicester City Também ataca E eles chegaram Nessa bola aérea De cabeça Mandou longe E agora E agora É só lançar Que bolão pro Pereba Já dominou Trouxe pro meio Limpou o primeiro Olha o golaço Bloqueado pelo cabeludo Salvou o Leicester City Mas que metida de bola O Pereba recebeu Uma bola Aqui no Bayern Leverkusen A gente nunca tinha ganho Que isso mano Aí no escanteio Bola curta Pereba de fora da área Pede Levantamento é na área Sobre a nossa Pega de voleio Meu garoto Vai acabando o primeiro tempo Bola no Pereba Dominou Tocou Aí o Camis A10 do Greenwich Bateu direta Pro gol E spalma O nosso goleiro Adversário Tem esse Canteio E a última bola Da primeira etapa Pereba já encosta Pra uma curtinha Vamos devolver Toma na boa Já corre Vai Vai mano Rola pro meio Alguém bate Greenwich Voltou no Pereba Bate por cima E temos outro Escanteio Bola no desvio Segue a pressão Vamos de novo Pra uma curtinha Vai mandar Mandou Aí no Pereba de novo Posição legal do Mini Monstro Já vai Já penteia Já faz o giro Traz ela pro meio Na hora de tocar O cara marca E marca bem demais Termina o primeiro tempo 0x0 A gente tá correndo atrás A gente tá buscando Mas o primeiro gol Não sai O Lenatio cavou Uma falta perigosíssima Pro Leicester City Madson na batida Botou lá dentro 1x0 Leicester City A gente tentou Martelou Pressionou Mas não fez 1x0 Quem faz é o adversário Muito espaço ali Pra trabalhar a jogada Pereba deu o toque Vai mano No Greenwich Bate nele Demorou Tocou com o De Bruyne Aí o Pereba Tá tentando Pede ela por cima Enfiada de bola Na moral Quase Gabriel Jesus Entrou no time Tá jogando Na ponta esquerda Mais um centro Avante no time Aqui o Pereba Faz o desarme Ainda seguimos No ataque Enfiada de bola Pereba aparece Livre na área A moleque Solta a pancada Ela sobe demais E olha que a gente Mal segurou Ali no botão Do chute Pegamos na veia Pegamos com vontade Mas nada De gol sair Pode ser a última bola Da partida Aí o Pereba Tocando Ele chegou de frente Bateu Mascadinho Bola de graça Dois jogos Até agora Duas derrotas Por um a zero Cara Tá sendo Um pesadelo Que parecia ser Um mar de rosas Aqui no City Com essa derrota O time já tinha jogado Duas partidas Perdido uma Vencido outra Somos apenas O décimo quinto Colocado Na Premier League Senhoras e senhores Jogo no Molinux Station O estádio Do Wolverhamton O time Dos lobos Comanda E aí a gente vai em busca Da primeira vitória Que até agora Só pesadelo Aqui no City Tentativa é pela direita Com o Kaique Pereba livre Vai vai mano Rola pra trás Alguém chega chutando Pro gol Demorou Era bola Pra bater de primeira Já no segundo tempo Não deu pra atacar Praticamente Aí no primeiro Um jogo feio Pra caramba Mas segue mano Segue acreditando Bora aqui Bora Pereba Toma ela por cima Um bolão Bernardo Silva Linha de fundo Tentou a finta O cruzamento Vem bola Atirada pela defesa Dos lobos Ainda com o City Cruzamento Voltou Pereba de primeira Nossa Isso é o chamado Espanotaco Wolverhamton Adquiriu Uma falta Promissora E muito Aí o português João Moutinho Explode Lá na barreira Vamos ver Se dá contra-ataque Defesa faz O corte Mas Juizão Já marcava Falta pros caras João Moutinho Rola ali Cara Olha o Nouri Voltou Vitor Ferreira Vem chegando Pra bater De Bruyne Desarma Relish Vamos de contra-ataque Pereba tá livre E é bola com ele Vamos esperar alguém Aproximar pro toque A boa A bola com De Bruyne Já trabalha no meio Pereba parece livre Pediu Recebeu Vamos que é tua Pereba limpa Limpou pro meio Tentou o passe Brigou Ganhou de novo De Bruyne Pereba Na passada De Bruyne Foi fominha Acredita time Acredita Vamos meter jogada Pereba rolou Ela na direita Erramos o passe Mas vamos ter mais um escanteio Mais um lateral Aliás É bola do último lance Camisa 4 Pede Ela chega no Pereba O Pereba devolve Ah vai vai mano Pelo amor de Deus Era o camisa 4 Que tinha que ter tocado pra gente Vai acabar 0x0 O time não faz gol O Pereba não desencanta E pelo menos a gente não perde esse jogo Quarta partida aí Com a camisa do City Novamente na Premier League Agora no 8 Hand Stadium Bola rolando contra o Norwich City Mais do que obrigação de vencer esse jogo E desencantar Vamos lá Pereba Já começa passando livre E já deu pra ver que eles dão espaço pro nosso contra-ataque Aí tentando mais um corte pra chegar finalizando Bola não saiu juiz Lançamento O Perebinha saiu na frente Bateu de primeira Não saiu tão forte O Garcês ficou com ela Volta jogo Vem o City Vamos aparecer Vamos na boa Só tocar pro pai Linha de fundo Já bateu direta pro gol No cruzamento Eu tentei ele mano Mas a bola foi direta Ganhando o Pereba Sempre achando espaço ali Time toca Vamos que vamos Pra cima do Norwich Pereba de novo Tá pedindo é boa Já toca aí no Kaique No Bernardo Silva aliás Que entrou no lugar dele Pereba livre Pé de cruzamento Bate de voleio Meia bicicleta Mas não acerta o alvo Vai time Vai time Tá dando agonia Essas jogadas não tão saindo boas Até o De Bruyne tá forçando o lançamento Ao invés de dar um passe curto Aí comeu mosca A gente recupera Vai Pereba Falta nele Vamos lá Vamos acreditar Perebinha tá buscando Tá tentando Mas tá faltando qualidade Nele hoje também Bateu ali De Bruyne Pereba Vamos De Bru Toma essa De chaleirinha Tô na tua Toca Aí vem Aí vem Pereba Vai pra lá Vem pra cá Vamos lá Pereba Vamos lá Pereba Chegou pro chute Rolou na entrada da área Aí cabe o chute Devolveu no Perebinha No Perebinha Passou triscando Vai que é nossa Vai que é nossa Devolveu com o De Bruyne Perebinha e Gabriel Jesus Bola no Pereba Pegou na veia Defendeu e tocou na trave Esse chute do Pereba O primeiro gol tá quase Mano Tá ficando maduro Pereba já dá opção Aí domina Vai Nossa Mano do céu Temos escanteio Bola curta na área No primeiro pau Ela sobra O Pereba deixou Ah Nossa mano É nossa ainda Sai daí a juizão Sai daí Pereba limpa Agora traz pro chute Ficou marcado Cavou a falta Pode ser a da vitória E cartão amarelo aí Pro zagueirão do Norwich Quem bate Não deixa o Pereba É o De Bruyne Vamos ver essa jogada Bate pro gol Bate pro gol De Bruyne Carimba a barreira Pereba dá opção Mas não tem mais tempo não Aí a gente não fez um gol mano O time nosso inteiro nesse vídeo Não marcou Aí chances não faltaram Mas tá duro hein Pra quem achou que seria o Mar de Rosas Tá bem diferente disso 14ª posição Com apenas 5 pontos Mano do céu Em 15 possíveis Tá dramático O Liverpool já tá disparando Já abre 8 pontos aí Na liderança Em caso ao City Vamos que vamos Que tem muita coisa pra rolar O próximo jogo É nada mais Nada menos Do que contra O PSG De Messi Neymar E Mbappé Todo início é assim mano Tem que ter calma Todo início Um novo time Até entrosar Leva-se um tempo Mas o Pereba Já tá mostrando Que tá buscando Ele tá chegando Com mais qualidade Tá criando algumas chances Só falta um pouquinho De sorte Próximo episódio Tamo junto E até lá Tchau Tchau Tchau